Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu gostaria de tratar três assuntos aqui com vocês. São assuntos que poucas pessoas gostam porque envolvem política e bastidores de Vasco da Gama. Mas esses assuntos são prioritários para o dia a dia do Vasco da Gama. E aqui no nosso canal, no momento que só há especulação, não vou mentir para vocês. Eu não preciso de like, não preciso de view, não peço nada para vocês. Por favor, só me acompanhem até o final do vídeo. Três assuntos que eu vou tratar. Primeiro, a reunião que vai ter no Conselho Deliberativo no dia 26 de dezembro. Vamos falar aqui sobre a dívida do Edmundo. Vamos aproveitar o ensejo e mandar um recado para o Gilmar Ferreira, colunista do jornal O Extra. E para finalizar, a gente vai fazer umas atribuições aqui, uns questionamentos ao Marcos Amorim, vice-presidente do Departamento de Finanças do Vasco da Gama. Vamos lá. Primeiramente, reunião do dia 26 do 12. O Vasco, nesta reunião, vai discutir sobre a proposta orçamentária de 2020. Quanto que vai ser o orçamento do Vasco para o próximo ano? Nesta reunião, o presidente Alexandre Campello, segundo o jornal O Globo, o jornalista que deu esta matéria foi o Bruno Marinho, ele mencionou que o Campello quer impugnar a comissão para poder aprovar os novos sócios. E eu vou dar uma opinião aqui. Campello, até um mês atrás, você se dizia o presidente mais democrático do Brasil. Campello, chegava cedo lá em São Januário, colocava todo mundo na fila, certinho. Era aquela campanha em massa para poder se associar. Agora, só porque essas pessoas têm direito a voto, você quer, porque quer, impugnar os novos sócios. Sócios estatutários. E entre eles estão Sorato, Mauro Galvão, jogadores que prestaram grandes serviços ao Vasco da Gama. O mais engraçado é que nessa campanha de associação em massa, você não quis saber a origem do dinheiro, se foi feito com cartão de crédito de terceiros ou não. Agora, você quer impugnar uma comissão para ver, para ter transparência sobre o processo de anistia que foi feito em 2018 e sobre os novos sócios. O que a gente pede no Vasco da Gama hoje é transparência. Que seja instaurada essa comissão para que fique aprovado que não há falca crua e que todos, sem exceção, tenham seus nomes na ata das próximas eleições. Eu não quero patifaria aqui, tá, de chegar em novembro às eleições do Vasco e parar na justiça novamente. Porque o Vasco tem que ter credibilidade nas suas eleições. Todo ano é esse vexame no que tangencia as eleições do Vasco da Gama. Então, vamos parar de babaquice, campeão. Porque o que serve para sócio-torcedor, serve também para sócio-estatutário. Senão, é contraditório. Em momento algum, em momento algum, esses novos sócios aí, eles passaram por sindicância, por isso. Gente, isso é um constrangimento. E eu estou falando aqui de Mauro Galvão, de Sorato, de pessoas íntegras, entre outros vascaínos. Então, que não seja impugnado, deixe essa comissão. Você está com medo de quê? De transparência dentro do Vasco da Gama? Não pode. Mandar uma resposta aqui para o jornal O Extra, seu jornalista Gilmar Ferreira. Esse bobão. Ontem, esse cidadão veio com uma matéria tendenciosa para jogar o Edmundo contra os torcedores do Vasco da Gama. Na matéria, dizia que o Edmundo foi o único credor a não fazer acordo com o Vasco da Gama. O Edmundo tem uma pendência com o Vasco aí para poder receber de 3 milhões. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu já tive meus problemas com o Edmundo, mas uma coisa é fato. O trabalhador, quando trabalha, é facultativo se ele vai fazer acordo ou não. Isso é lei. Ah, mas que o cara tem amor pelo Vasco. Gente, essa ação do Edmundo aí na justiça já perdura, ó. Há muitos anos, há muitos anos, então vamos respeitar o ídolo Gilmar Ferreira. Você é um babaca, tá? Esse jornal O Extra só serve para limpar cocô de passarinho. Só serve para limpar cocô de passarinho. Se o cara, ele não quer fazer acordo, o problema é dele. Isso é uma coisa de ordem pessoal dele. Se o Vasco deve 3 milhões para o Edmundo, tem que pagar. Jogou, honrou a Camila do Vasco. Tem que pagar e pronto. Portanto, para que essa balela toda, essa patifaria, essa pouca vergonha de querer jogar o cara contra os torcedores do Vasco? Para que isso? Então está dada a resposta para esse babaca desse Gilmar Ferreira. Vai ganhar audiência de outra forma não usando o meu Vasco da Gama. Está dado o recado. É muito babaca, cara. Não tem o que escrever no final do ano. Cara, coloca essa caneta ou esse teclado no meio. Entendeu? Está claro. Agora mandar um recado aqui para o senhor Marco Amorim. vice-presidente do Departamento de Finanças do Vasco da Gama. Ele também deu uma entrevista para o Globo Esporte afirmando que o Vasco pagou 32 milhões de acordos na última semana. Ou, senhor Marco Amorim, eu quero é documento, pô. Eu quero é documento. Você sabe o que você faz? Se o Vasco conseguiu arrumar 32 milhões, meu amigo, você entrega essa documentação, os comprovantes, para o conselho fiscal. Porque ninguém recebe documentação. Agora, vocês chegarem em uma audiência. O jogador pede 10. Vocês fazem acordo de 7. Vocês botarem que 3 milhões é como pago? Isso é sacanagem. Então, eu quero documentação. Dia 26 de dezembro vai ter a reunião lá do conselho deliberativo. Que vocês entregue as documentações. Que haja transparência no Vasco. Porque o torcedor do Vasco, o funcionário do Vasco, que já não aguenta mais, está todo mundo revoltado, os funcionários do Vasco. O que vocês tinham que fazer? Agir com transparência. Mas não. Torcedor do Vasco, funcionário, não quer mais falácia, não quer mais promessa, não quer mais especulação. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas. E para ontem? A gente quer que o dinheiro do clube efetivamente apareça. Porque são 20 anos nessa safadeza. Nessa pouca vergonha. Então, meus amigos, essas eram as notícias. Para o vídeo não ficar mais longo, eu tinha mais coisas para poder falar. Mais tarde, eu venho trazer mais notícias. Vasco neles, estamos juntos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.